Hum, esse cara que descarrega pode ser assim, olha, é o Léo, aquele viado, ô Léo, é o cara que quer pegar a tempilhadeira, depois não dá, tem que fazer as pilhas certinho. Bora descarregar a obra de arte ali. Olha o azulão, o azulão, mas só descarregar lá em Jaraguá, agora a chapa de ferro, ele vai descarregar chapão aqui em Curitiba e o resto em Jaraguá. Só por pegar o azulão de volta pra dar um talento, cara. Olha ele, tá merecendo, coitadinho. Praquinha, né? É os guris, né? Tem que fazer lá a minha carga, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Tu é doido, moço. Mas só lá descarregar, ela vai voltar e vai levar lá pro seguro de novo. Porque tem que fazer um monte de coisinha. Ficou pra trás. Quando as catráticas ali, eles tiraram as travinhas ali, ó. E tipo, o freio não segura regulado. Aí tem que botar as antenas. Tem que instalar a sombra. Tem um monte de coisinha pra fazer. Tem que botar as antenas, tem que instalar a sombra. Tem que instalar a peixe, tem que instalar tudo. Vai, anjo, Gabriel. Vai, galera, só um. Só um, só um. Deu uma entortadinha, moço. Acertado ainda. Tem que bater um, seis paletes. Olha isso aí. Vai aguentar ou vai correr? Aguentar, né? Hã? Vamos ver então, senhor. Se o piar é bom. Vamos ver se o piar é bom. De tremo. Queira o negócio que tem aqui, Camarante. É só, acho que, quinze, acho que. Quanto vai completar? Ah, eu peguei lá pra apoiar. Queira o negócio de ré aqui, né? Do lado aqui. Tá vendo? Tá vendo? A tampa tá do lado lá. Ah, aqui já tem dois paletes. Só vou completar lateral. Ó, tá. Pá, apertei. Tá, aí. Que cagada. Você tem que não entortou, né? Que arma de saco. Vou fazer um caminhoneirinho, Gabriel. Pode fazer, Gabriel? Pode fazer. Ui. Dá. Vai encostar? Vem, ó. Ó o fardinho que eu tirei do que aqui pra dar pro Rafael lá. Tu é doido. Meu empresário ali tá morto. Acordou agora. Onde o Gabriel. Como é que é teu nome aí, ó, Piaglin? Olha aí, ó. Olha aqui. Hã? Não tem problema na cara. Olha a cara dele. Olha a hora que ele acorda. O pessoal, ele acorda meio dia, velho. Tá com a vida ganha, né? Que é mais o que, né? Vida ganha, tu? Tem um vício. Ele abandona o cara assim, olha. Abandona o cara, não vai na casa do cara. Nem chama pra viajar. Tá, tá. Ah, viu como é que é as coisas? Vai ver aí e dá uma salvezinha. É nóis. É nóis, pô. Ó, como é que é o nome do outro lá mesmo? Marcos. Marcos. E o teu é? Adriano. Adriano. Ó, o Marcos. O Marcos chegou a bloquear vocês, foi? Que funcionário que é esse, né? Bloqueou os ajudantes pra não falar com ele só porque ele tá de férias. Eu nunca vi disso. O outro cara tá de férias. Daí bloqueou os amigos dele tudo aqui pra não conversar nas férias. Ficar de poa antes dele. Tomar nos olhos, né, cara? Aí, aí, aí. Vamos carregar mais uma Belarinha. O 4F. Esse entrega, se não me engano, tem que chegar de madrugada. Passaria. Tres anos de fazer. Ó, Rosquete, pega aqui. Bota no canto lá. Lá em cima do bag lá, onde ele botou os outros. Lá em cima dos bag lá. Sabe o que é bag? Prazer bag, bag Anjo Gabriel. Isso aí é um big bag, ó. Aí, ó. Não sei se vai ser fácil fazer um caminhoneirinho desse Gabriel. Vamos tentar, né? Nego, não me faça cagada, nego. Como é que tá o nome mesmo, Adriano? Sou meio esquecido. Sou meio ruim pra decorar nomes. Adriano. Brilha muito no Corinthians? O tempo tá bem longão. Já hoje tava chovendo, agora tá dando som. Tá doido. Oi, vamos dar mais uma semanada, né? Já se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha, comenta, manda pra todo mundo. Porque nós vamos dominar o mundo, moço. Eu e o Anjo Gabriel. O Anjo Gabriel vai comigo hoje. Oi, rapaziada. Temos tentando ensinar o Alzheimer aqui de baixo pra cima, Alzheimer. Alzheimer. De baixo pra cima. De baixo. Aqui, ó. Pega sempre assim, ó. Esse dedo aqui e esse ali, ó. E, ó. Aqui, ó. Joga por dentro. É. Aí. Não é mais Anjo Gabriel, é Alzheimer. Aí, essa aqui agora, aqui, ó. Puxa essa aqui, ó. É. Vai. Puxa. Aí. Caramba. Tem que aprender. É novo. Estrela nas costas. No meio. No canto. Nos dois cantos e no meio. Dois cantos e no meio. Aí. Por trás. Ela tem que ficar com o freio. É. É. Do jeito que você tava fazendo. Assim. Só que essa corda você tem que trancar aqui, ó. Tranca ela aí. Segura ela aqui, ó. Segura ela aí. Tá. Vai. Joga por baixo da ripa. Agora joga por baixo dela ali, ó. Por baixo da corda. Por baixo da corda. É. É. Aí. Daí. Não puxa muito aquela lá. Só dá uma esticadinha aqui, ó. É. É. Joga por cima. É. Daí puxa. E puxa essa aqui, ó. E dá. Daí é assim, ó. Puxa ali, ó. Faz aqui, ó. Tá ligado? Dá uma voltinha. É. É. É assim. E dá outra. Isso. Puxa mais pra cima, orelhinho. E dá outra voltinha. Olha, ó. Dá uma esticadinha ali. E dá outra voltinha. Isso, ó. Joga por baixo. É. Não. Não puxa lá pra baixo. Porque como tu vai puxar pra cima, tu tem que ficar lá pra cima. Pra cima. É. Porque se tu puxar pra baixo, quando puxar pra cima, ela vai escapar. Vai escapar. É. Aí. Tá bom. Tá bom. Segura um pouquinho, Jim. Deixa eu. Segura aí, ó. O câmera meio. Olha o câmera. Vai lá, Murili. Aí, ó. Quando tu for jogar a cara pra lá, ó. Eu conto sempre. Uma carinha dessa aí é 10 encolinha. Uhum. Ó. Deu 10 encolinha. Vou pro aqui, ó. Joga. Vai sair assim, eu acho. E vai lá agora, Alzaima. Não tá fácil de ensinar o homem. O homem descarregou 12 pallets de refri. No último refri, no último pallet, ele não se lembrava da amarração. É aqui no canto, né? É. Aí mesmo. Corda pra frente. Não. 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 Fez errado de novo. Não, tia, com essa não, tia, tia, é, aí, é, e daí essa aqui fica pra trás, né, é, tá aí, não, ali, ó, vou chamar essa aqui, ó, aqui, ó, tia, bota por trás do teu dedo, ó, e leva lá, é tão simples, aí, ó, E aí, ó, e puxa essa aqui, tão simples, fácil e rápido, ó, tia, só que tem que fazer mais alto que aí, tá ligado que não tá apertando bem, mas dá nada, vai, minha câmera tá meio embaçada ali, Alzheimer, nossa, ele tá bem suio, é, no meio agora, é a última, Passa por baixo, segura ela aqui, em cima, por trás, por baixo da corda, puxa um pouquinho, não, é, aí, ó, tia, 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 ó, tu bota as duas mãos como se estivesse acabando o mundo, não tá acabando o mundo, tia, aí, ó, segura sempre o dedinho aqui, ó, puxa ali, ó, tia, ó, Deu um voo turbulento aqui agora, calma o coração, ergue pra cima, pra cima, viado, por que que a gente falou ele lá na outra, que tem que puxar ele assim, ó, vai lá e estica lá do outro lado, Ei, Alzheimer, toma remédio pra Alzheimer, tá fácil de ensinar o homem, cê tá doido, é, mãe, tá ficando top, vai ficando seu vídeo e deu, que ficou, tá, ó, segura, tá, ó, ó rapaziada, eu vou ensinar a fazer um paulista agora vou botar a massa pra cima e ele briga com mais ó, como agora é o último e eu quero jogar a corda pra lá eu deixo a corda pra trás a que vai sobrar ó, esticando ali ó leva ela lá em cima puxa por baixo leva em cima, ó, sobrou uma orelha pega essa corda aqui ó leva lá em cima na cordinha ali ó tá aí na cozinha e puxou esquece pai tá estourado já era